Lázaro, pensa na tua família, pensa nas pessoas que estão a teu redor, as pessoas que vão te ajudar. O conselho é o seguinte, se entrega cara, não dá mais não para tu aguentar, a tua família está sofrendo, tem muita gente aqui que está torcendo para tu se entregar, a polícia não vai te matar não, a polícia só quer que tu vá pagar pelos teus crimes, a polícia só quer justiça, toda essa polícia que está aqui atrás de ti, então não deixe isso se prolongar, faz um contato aí com alguém, seja quem for, mas se entrega cara, que isso aí não vale a pena.